Eu vou para o lado Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Ele é sua Ele é sua Ele é sua Esquei que a compra de reclam que esse é sua Cari, ele é Corria Esquei que a sopa de que Ele é sua Ele é sua Lá, 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 Lá Lá, Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá, Lá Lá, Lá Lá, Lá Lá, 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 Lá Lá, Lá Lá, Lá Tchau, tchau.